Grêmio Internacional vão de mal a pior no campeonato brasileiro. O Internacional perdeu para o Atlético Paranaense, prejudicado pela arbitragem, mas e daí? Segundo o nosso Diego Almeida Real, da Rádio Grenal, eu vinha escutando o jogo vindo da praia, o juiz não poderia ter anulado o gol do Caio Vidal. Então, o Inter podia até ganhar o jogo, porque depois fez um gol no segundo tempo. Quando estava 1 a 0, ele anulou o gol do Internacional na arrancada, logo depois saiu o gol do Vitinho, o gol do 2 a 0 para o Atlético Paranaense. O que tem de banana apitando no campeonato brasileiro, meu Deus do céu, mas nada justifica. Nada justifica porque o Internacional, por exemplo, criou 15 oportunidades, ou 10 ou 12 oportunidades contra o Olímpio e não conseguiu fazer um golzinho. Errou um pênalti, inclusive, com o Edenilson, que é o rei dos pênaltis aí em todo o Brasil, na hora que vale menos, na hora que valia mais. Ele despediçou e essa boca santa de só falta errar hoje. Errou contra o Olímpio. E o seu galhardo já tinha errado contra o América Mineiro, errou contra o Olímpio e vai errar se continuar ficando no Internacional. Tem que ter tesão para fazer as coisas. Sem tesão não se faz nem filho. E alguns jogadores do Internacional parecem que não têm tesão. E tem que ter tesão. Porque estão jogando numa grande agremiação, duas vezes campeã da América e uma vez campeã do mundo, em cima do glorioso Barcelona, de Ronaldinho Gaúcho, Deco, Puiol, Iniesta, Xavi e outros que tais. Então não foi pouca coisa, não, a conquista do Abel. Aliás, o Inter está pagando, eu já disse, pela demissão do técnico Abel Braga. Hoje teria um time entrosado, com certeza poderia ter sido campeão gaúcho e com certeza absoluta teria ido mais adiante na Libertadores da América, onde fez fiasco, mesmo que tenha ficado em primeiro na primeira fase, e depois foi eliminado por um time fraco. Esse Olímpia, que se não é o pior Olímpia de todos os tempos, é um dos piores. Mas, pior do que o Internacional, está o Grêmio. O Grêmio tem sete pontinhos. É inacreditável que o Grêmio tenha sete pontinhos no Campeonato Brasileiro e que quase perca em casa para o América Mineiro. Se tivesse que ter um vencedor, seria o América. Então é uma barbaridade o que acontece com o Grêmio Internacional. Mas eu sou o velhinho de Taubaté. Eu acredito, pelo menos na sexta colocação. Mas se der tudo errado, comecem a projetar o futuro. O Grêmio tem que mandar 15 embora, ou 13 embora. Isso vai custar mais de 50 milhões para um time que se gabava de ter um equilíbrio financeiro, de ter bom investimento. Agora começou a jogar dinheiro pela janela, porque deram a chave do vestiário para o Renato. Agora quem recebeu a chave foi o Luiz Felipe Escolari, porque falta alguém com mais severidade para administrar a situação. Aquele monte de contratações equivocadas o Grêmio nunca poderia ter feito. Não estou sendo oportunista. Eu bato nessa tecla há muito tempo. E o Internacional, o Inter não diz isso publicamente, porque senão desvaloriza a moeda. Mas o Internacional já está reformulando o grupo. Ao mandar 31 jogadores embora, confirmando a ida do Nonato para o Fluminense, o Internacional já reformulou o elenco. E vai reformular ainda mais. Abertamente o Inter não diz. Mas o Inter quer se desfazer do Lomba. Se chegarem no dinheiro do Edenilson, vai, eu até brinquei. Se oferecessem hoje os mesmos 10,2 milhões que ofereceram pelo Edenilson, o Inter periga liberar. Eu não sei se o Inter quer ficar com o Cuesta. Surpreendeu a renovação do Patrick. E depois o Patrick não quis mais jogar, ou não consegue mais jogar. Depois de renovar o contrato. Será que ele se arrependeu também? E está ganhando, me disseram, um dinheiro pesado para ficar no Internacional. O Guerreiro termina o contrato no final do ano. Mas todo mundo está ansioso para que o Guerreiro volte. Porque o Internacional não consegue fazer gol. O Internacional não consegue fazer gol. E sem fazer gol, não vai ganhar os seus jogos. Essa que é a parada. Bom, para ganhar jogos, está aí a máspera assessoria do Milton Matana, doutor Milton Matana, para você, prefeito, ter uma assessoria adequada na maneira de organizar o seu município jurídica e também na parte financeira. Máspera assessoria do doutor Milton Matana. Pua Pet Care. Bom, vocês viram as imagens aí, né? Levei a Leoninha lá para fazer a tosa. Ficou espetacular. Clínica veterinária, 24 horas à sua disposição. Um trabalho de excelência. Luagem Móveis, do amigo Luíde, nosso gordinho gostoso, né? L-U-A-G-G, de gordinho gostoso, E. Arroba Luagem Móveis no Instagram, para você acompanhar tudo o que precisa no setor imobiliário. Para comprar, para vender, para, enfim, fazer uma negociação ajustada. É com aluagem Móveis, entrega tudo lá, que o pessoal é do ramo. Deixa eu falar mais aqui para o nosso Franco, Gessé Franco, da Franco Pinturas. Dentro da sua casa tem que ter gente gabaritada para fazer trabalho de excelência, como faz o Gessé da Franco Pinturas. E Vargas, assessoria de trânsito, né? Qualquer encrenca que diga a respeito à multa de trânsito, à discussão no trânsito, possibilidade de perder a carteira, acúmulo de pontos e tudo mais, seu Lauvir Vargas, que é o Pelé das multas de trânsito. Aquele abraço, boa semana e, ó, vou me benzer aqui, para que a dupla melhore. Está feia a coisa.